Paulo dos Santos assumiu o cargo na Assessoria de Assuntos Comunitários em 2013. Aos poucos, vem estreitando cada vez mais os laços com a UAMPG. Como nós não tínhamos acesso diretamente a eles, muitas vezes talvez porque eles desvirtuavam o que é realmente assuntos comunitários, só que a gente realmente não tinha esse acesso que nós temos hoje. Mesmo sem apoio financeiro, a União de Associações de Moradores de Ponta Grossa conseguiu em 2013 cerca de 70 reativações de associações em diferentes bairros da cidade. O número é expressivo, pois além dessas reativações, novas entidades também foram efetivadas. Como nós temos algumas associações ainda que estão inativas, trazer novas associações e reativar as que estão inativas, para nós é um balanço muito bom para esse ano. O número é expressivo, que é um balanço muito bom para esse ano.